Hello, classi! How are you? Como estão todos? Eu espero que bem. Então, vamos lá. Dá início a nossas atividades. Então, página 30. Coloquei a data de hoje. Então, diz o seguinte. Observe, escute, repita e depois escreva a tradução das frases para o português. Nós temos duas situações aí. Vamos ver a primeira imagem dessa página. O menino fala. E se você pode me emprestar os seus dias de ser azul, por favor? E aí, a menina que tem vai falar assim. Sure, here you are. Claro, está aqui. Então, ele agradece. Thank you, obrigada. Obrigado. E ela fala. You're welcome. De nada. Então, quando eu quero emprestar algo no meu colega, em inglês, eu sempre vou começar com as palavras. Can you lend me? Você pode me emprestar. Se fosse o lápis. Can you lend me your pencil, please? Você pode me emprestar seu lápis, por favor? Se fosse a régua. Can you lend me your ruler, please? Você pode me emprestar sua régua, por favor? Então, sempre para emprestar algo de alguém, eu sempre começo com can you lend me, ok? E para dizer que tem, você sempre diz, sure, here you are. Claro, aqui está, ok? Então, vamos lá. Repitam comigo. Can you lend me blue crayon, please? Novamente. Can you lend me your blue crayon, please? Sure, here you are. Thank you. You're welcome. Muito bem. Dá o pause no vídeo e faz a tradução dessas frases aí para o português. Anote em cima ou embaixo das palavras onde ficar melhor para você, ok? A segunda situação da segunda imagem dessa página. O menino fala, can you lend me your pencil sharpener, please? Você pode me emprestar o seu apontador, por favor? Já com uma carinha meio triste, ele vai falar, sorry, I don't have one. Desculpe, eu não tenho um. Então, se eu não tenho material para emprestar, eu falo, sorry, I don't have one, ok? Vamos lá, repitam comigo. Can you lend me your pencil sharpener, please? Can you lend me your pencil sharpener, please? Sorry, I don't have one. Muito bem. Agora, dá o pause no vídeo e faz a tradução dessas frases para o português. Pode ser em cima ou embaixo das palavras onde você achar melhor, ok? Atividade. A página 31 diz assim. Observe as imagens, leia as falas nos balões, marque um X no quadradinho que representa as imagens certas. Então, vamos lá. A letra A, nós temos aí, ó. Essa situação aí da letra A, qual vai ser? A fala do primeiro quadrado ou a fala do segundo quadrado? O primeiro quadrado diz o seguinte. Can you lend me your glue? Você pode me emprestar sua cola? Sure, here you are. Claro, aqui está. E o segundo quadrado diz. Can you lend me your glue? Você pode me emprestar sua cola? E aí, sorry, I don't have one. Desculpe, eu não tenho uma. Então, observando essas imagens aí, qual vai ser? A primeira fala do primeiro quadrado ou a segunda fala do segundo quadrado? Marque um X dentro do quadradinho certo, ok? A letra B, também temos duas falas. A primeira, can you lend me your glue pencil? Você pode me emprestar o seu lápis verde? Sure, here you are. Claro, está aqui. E a segunda, do segundo quadrado? Can you lend me your glue pencil? Você pode me emprestar o seu lápis verde? Sorry, I don't have one. Desculpe, eu não tenho uma. Então, qual das duas falas vai ser? A primeira ou a segunda? Observando essa imagem aí. Faça um X no quadradinho certo, ok? Dúvidas, já sabem. Manda um e-mail. Google Sala de Aula tem o Hangout. Corrigimos na próxima aula, ok? Bye bye, see you.